A Star Connection já está no mercado há muito tempo. Antes eles faziam um atendimento somente a empresas. Agora estão abrindo as portas para você consumir do final. Então é a oportunidade de levar um ótimo equipamento para casa com preços excelentes, certo Miriam? Com certeza. Começando aqui, esse é um Duron de 1.2? Com 128 MB, HD de 20 GB, monitor de 15 polegadas, com multimídia por apenas R$ 1.590. Agora pode financiar? Com certeza, temos ótimas taxas de financiamento. Então vem conversar com eles. Agora se não for um Duron, você pode aproveitar também um Pentium 4. Pentium 4 com 128 MB, HD de 20 GB, com multimídia por apenas R$ 2.100. Agora, além do preço, além da qualidade que é excelente, vocês têm também laboratório próprio? Temos laboratório próprio, damos dois anos de garantia na máquina e três anos no monitor. E se quiser uma outra configuração, vocês também mandam? Sobre consultas, dá uma ligada para nós. O endereço daqui é Rua Coelho Lisboa, 846, no Tatuapé, telefone Miriam. 6673 1463. Star Connection, vem.